Bora pra lá conquista! Bora testar a solzita? Como é que eu mudo minha função? Carregador! Mano, ele podia colocar caçador, né? Em vez de carregador. Pô, carregador pra mim é isso aqui, pô. É um carregador, tá ligado? Caralho! Ó, gente, vamos ver o que muda na sol. Não mudou muita coisa na sol, tá? Ela... A passiva dela é a mesma coisa praticamente. A 1 dela mudou um pouco. Quanto mais calor você tem, maior vai ser a área da 1 dela. A 2, pelo que eu vi, mesma coisa. A 3, mesma coisa. E a última, mesma coisa. O ataque básico dela, ela bate mais com dano físico e um pouco menos com dano mágico. E as esquinas dela são dano mágico. É isso que eu sei até o momento. Tá? Pior que eu não sei... Mano, tem build pra DC mágico, velho? Eu não lembro de ter item pra DC mágico. Crítico? Sol de crítico, rapaziada? Eu acho que a play vai ser fazer ela full power, né? Se eu for fazer ela maga. Porque, tipo... Ela física vai ser boa somente pro básico. O resto tudo é mágico, tá ligado? Carregador. Tá, eu consigo colocar cadência e poder mágico? Inteligência? Tá, eu tenho a harpa de brague, o metal da morte. Eu gosto do metal da morte, hein? E a mão do abismo. Pô, isso aqui é bom... Mano! Isso aqui comba muito bem com ela. Quando você tá no desastre inimigo da selva com habilidade, você ganha dano de básico por 6 segundos. Você toca 3... Não. A mão do abismo é a cal, velho, pra Sol. Tá maluco, pô. Duas de mana, duas de vida. Bora? Mano, é a Sol. Eu esperava ela ser um pouco mais bonitinha. Eu vou ser sincero. Eles meio que pegaram a Sol do Smite 1 e Dali, Smite 2, tá ligado? Mudou tanta coisa. Tá mais legal, mas ainda assim... Comprei a Founders. Já já tô jogando contigo aí sim, mano. Gente, ó. Vamos lá, de novo. Todo mundo que quer jogar o Smite 2 tem que comprar um Founder Pack, tá? Só quando lançar o jogo que vai dar pra jogar de graça todo mundo. E aí, Kakodima? Eu não sei o que a gente faz. O que a gente faz, ninja? Ninja, me leva. Me guie. A gente começa aqui, talvez, né? Ou não? A gente começa aqui e o Fenrir faz... Ah, não sei como é que é. Cara, eu sou muito brilhante, né? Também eu sou uma fonte de luz. Olha, o Emei Sombrio e eu aqui, todo brilhante. Houve um Loupidão ali atrás do Ivano. Olha, o Loupidão. Será que a pele é essa? Começar no Buff? 44, 45... Eles começaram na Lei, né? Na Manif? Muito legal essa Dois do Nígel. Ah, que buceta! Eu queria guardar o meu beat sem querer, velho. Olha a minha 1, rapaziada! Olha a minha 1! Puta que pariu! A minha 1 me dá de uma lane, velho! Tomei, eu não tenho beats. Toma essa 1! Tome da lane! Ai, mamei! Ai, ai, ai! Ô, Vivão! Ah, ele me salvou, velho! Mano, a minha 1 gigantesca, velho! Cara, eu quase morri porque eu usei o beat sem que eu usei o beat errado, da vida. Ai, Rays está decepcionando ao não mudar pelo menos o jogo do aparelho dos personagens. Fica mais do mesmo, só que com o gráfico melhor. É, eu também achei... Cara, isso aí é uma coisa real, velho. Tipo, uma coisa que eu não concordo com a galera falar que o jogo está feio. Porque o jogo não está feio. Só que eles não estão mudando os bonecos, nem de aparência, nem de skill direito, tá ligado? Isso aí eu achei um relaxo pra caralho. Cara, eu não vou continuar mudando essa porra. Mamei muito. Mano, pra mim, mano, mudava o boneco pra caralho, velho. Mano, faz o Imi enfiar uma estaca de gelo no cu de vagabundo pra ele dar de foda-se. Ah, velho, que merda, cadê? Cadência, inteligência. É isso aqui que eu quero. Toma e toma. Não comprei o patinho, velho, não. Cara, por mim, mudava tudo do jogo, tá ligado? Faz um... De novo, faz um logo só que bem diferente. Então, é isso que eu queria. Eu não concordo com a galera que fala que o jogo está feio. Não está o gráfico que eu gosto, mas o jogo não está feio, não, pô. Pô, o pessoal que fala que o jogo está feio, joga logo, tá ligado? Que é... Pô, horroroso. Se for comparar. Mas devia estar melhor o jogo, na moral mesmo. Vou fazer o buff. A passiva está uma maneira ali, o efeitozinho da passiva. E tem aquele argumento, né? Ah, se mudar demais, o pessoal vai reclamar o pessoal das antigas. Só que eu acho que o intuito do Smat 2 não é o pessoal das antigas, tá ligado? Senão não tinha o Smat 2. Na minha mente, pelo menos, é assim que funciona. Está bem clean usar a 2 da solo. Está mais rápido, parece, do que usar a 2 dela no Smat 1. Olha o trem vindo daquele modelo, velho. Ah, 800. Está pronto. Vou ficar só o Evo da B. Olha, é bem rápido jogar a 2 dela, velho. Mão do abismo. Agora vou fazer... Fazer o... Arpa de Bragg. Aí, alto pra cacete, mano. O som está muito estranho, né, velho? O jogo não está feio, mas na Steam parece que o resultado não está muito foda. Ah, o meu está meio lendo a pêra aqui. Vai ter pacote dos deuses ou todos vai ser desgrátis? O pacote dos deuses é através do pacote fundador. Você pega o pacote fundador, você já ganha o pacote dos deuses. Ok. Mas já melhoraram, né, os números de dano. Vê um vídeo meu antigo de estudo de mais 2. O número de dano era todo cagado, velho. Chucurro! Ah, meu peru! Quase que eu consegui matar o Sobek-Agiota. Que no caso é um Ymir. Cadência. Cara, eu vou fazer esses 3 intensos de intact speed e o resto vai ter poder, né? Inteligência. Não tem arena por enquanto. Eles estão focando só na conquista. Nem falaram de lançar a arena ainda, mas eu acho que eventualmente eles lançam a arena. Eu não estou comprando pote, velho. Eu acho que a pote é muito importante nesse early game, tá ligado? Pô, eu peguei um aqui pelo menos, hein? Morri, mas matei. Vamos ver o como antigo da Sol. Não, 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 não dá fazer o como antigo da Sol de 2, 1 instantaneamente, tá ligado? Meio que buga, parece. Tem isso aqui? Vai nascer agora. Tô invisível, deixa eu dropar uma guardia aqui. Tô invisível, deixa eu dropar uma guardia aqui. Puta que pariu! Ele morreu? Morreu, morreu pra mim. Agora eu vou fazer a C-C-Citara. Esquina lendária do antigo Smite migra para o Smite 2 se eu comprar. No momento só vai migrar as skins que são cross-gen, que estão sendo lançadas esse ano. As skins antigas, eu chuto que eles vão lançar eventualmente no Smite 2. Eles falaram, eles comentaram que vai ter essa opção. As skins mais icônicas, podemos dizer assim. Vão ser lançadas no Smite 2. O Nures não sei o que lá, o Nures lá de Olympiana e tal. Cara, tá muito clean jogar a 2 dela. Tá bem melhor do que no Smite 1, pelo menos, jogar a 2. Só o combo da 2 com a 1 que não tá funcionando legal. Olha, é rapidão, tá ligado? Com a minha ult aqui. Se eu deixar sozinho com essa torre aqui, eu regaço ela não. Eu sou a sol. Ah, de novo não, fengzão. Sai da minha vida. Ai, eu tô dentro. Ah, tô vivão. Corre, quem tá vindo? Anitta puta. Olha que eu volto, hein. Olha que eu volto, hein. Oh, isso vale um clipe. Isso vale um clipe. Tripa pra mim. Fazer tiktoks. Tiktoks. Agora, mais inteligência e mais cadência. Fazer o Metal da Morte. Eu sou do rock, né, Felas? Eu sou do rock. Não tem como ter essa, não. Sim, pra jogar no BR tem que ser customizada. Mas eu tô querendo ser customizada. Se você quiser entrar. Aí eu tô tentando deixar a gata assim. Ah, eu tô jogando com essa galera aqui agora. Eu vou tentar chamar a galera nova que não jogou comigo ainda pra jogar a próxima. Aí na outra eu chamo quem já tinha jogado, tá ligado? E por aí vai. Se não, com um crito eu posso testar depois. Eu quero fazer a build dela com cadência e poder mágico. O porra boy ou é o porra boy? Valeu pra você saber, mano. Primeira vez, tamo junto. Então, rapaziada, eu tô sorteando a skin do Kukukan Krojeno. Ela tem nas duas plataformas. Ai, que susto do caralho, Nívio. Ah, eu vou te pegar? Eu vou comer teu cu? Não vou mais não, tô. Era brincadeira. Merda, meu, tu não sai. Ah, matou pelo menos. Merda, meu, tu não sai, velho. O Aids tá a mesma coisa? O Aids tá meio que doideira, tá? Assim, a aparência dele é a mesma, infelizmente. A 1, a 2 dele é a mesma coisa. A 3 agora vai curar o aliado meio que igual a 2 do Baron Samed do Smite 1. E na Ultimate você pode escolher 1 skill pra gastar enquanto tá o tato. Lúcul, valeu pelo follow e pelo sub aí, o Ugo e a Anja. Por que eu não deu a notificação? Ah, agora veio. Obrigado, mano. Você deu o follow e sub logo em seguida. Fala se não é um Deus. Se não é um Deus Grigo. Pô, o Nêutra vai precisar pegar mais um kill pra ficar positivo. Gente, a live aqui é até tarde agora Até ter partida, tá ligado? Eu vou fazer live Deixa eu pegar esse buff aqui Tá de bobeira mesmo? Inspiração Ela tá aqui dentro? É hora de morrer! Seu power mental está sob ataca Metal da morte, o que é isso que ele faz mesmo? O Charon deu follow agora e também deu sub Só os tesouros do meu Charon, o que é isso? O Charon, o seu sub, tamo junto A gente que tá dando follow e sub agora ainda no sorteio, tá? Exclamação Ticket barra espaço Mark Tá, você e aliás ganham força, inteligência e cadência O intervalo é curtinho, dá pra usar o tempo todo esse bagulho aqui Quando quiser trocar com alguém Olha o outro cara que seguiu agora e deu follow agora Não, não, a lapada Ah, o combateu de cu Toma! Não! Olha o dano, velho! Caraca! Caraca! Eu tô forte, hein? Você quer vir? Você quer vir, Ferrizinho? Venha, eu tô fortão Olha o que eu tô sentindo cacetado na cabeça Maluco! Valeu, viu? Valeu, Exterminator Pelo seu sub e pelo seu follow É nóis demais E valeu pelo follow também, ó O Charielzinho Ah, cadê o Ferrizinho? Não vai vir, não? Caralho! Metal da morte, mano Não, nem fudendo O Charielzinho deu follow agora E deu sub agora também Que isso, mano Obrigado pelo sub aí, Charielzinho E Chile é... Oh, rapaziada Vocês estão ativando Vocês estão ativando O Hype Train da live E aí, pô Que isso? Ativou, né? Olha o Chile é novo Olha pelo seu sub Nossa, olha a torre indo embora, velho Eu critei, eu critei Eu tô de crit, nem sabia, velho Eu critei, eu critei Você quer dar crítico? Meu Deus Eu critei duas vezes Com 15 de crítico Não tem buff Hum, tô me sentindo forte, hein? Tô me sentindo forte, hein? O que eu build agora? Ah, vou lá fazer meu buff Uma coisa que eu senti Que é minha 13 Parece que eu não tô ficando Tão rápido quando eu uso ela Ah, expandi Quanto de buff eu ganho? Não fala quanto que eu ganho De novo o speed? 20 Tô gostando Tô gostando, tá? Agora Horror cósmico Jacaré Eu adoro jacaré É meu item principal Dos match 2 É o jacaré O que que dá roubo de vida aqui? Eu sou um ADC, né? Roubo de vida Vai ser ótimo pra mim Tem o ceifador Ah, fala que dá força, né, mano? Vai focar só nos meus básicos Ganho escudo Lâmina de força Você ganha o escudo também Aqui, ó Livro de 100 Vamos lá Vamos lá Bora, galera Mas alguns times vai ter Vai ter hype train Nível 4 Nossa, teamfight O que é? Vamos lá 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 Ah, foi desarmado Que delícia de fight, velho Peraí pros vídeos aí, ô Hugo Hugo, ai, ai, negócio dos vídeos Estamos juntos Algum mago Hoje matamos dois? Tá bom demais Meu autoran Num lock agora, velho Ai, velho O jogo tá muito burrado O áudio, às vezes, velho Tem hora que fica Altaço do nada O meu áudio Vou pegar um dinheirinho aqui Ele foi pro caminho errado Eu também tô fazendo isso direto, velho Pega aí o buff Eu tô de buff já Quanto que custa o meu jogo? O jacaré tá pronto, guys O jacaré tá pronto, guys Cara, será que esse quarenta de ruptura vale a pena fazer? Vou fazer, mano Só pra testar Quarentinha de roubo de vida E tinha que ver melhor que o LOL Cara, eu gosto mais Pela questão de ser um jogo de ação Eu não gosto tanto do LOL Por ser de Ponte em clique e tal Mas aí é relativo, né? Relativo Quando você me deu ao pior E ela é bem relativa Pô Vou volar naquela Porque era uma baguncinha Lá naquela direita, hein? Nossa, ó Coisas vão acontecer aqui, rapaziada Mentiu Mentiu de novo Mentiu pra caralho Errei tudo Primeiro derrubo da desgraça, piada Ah, a vida dela Nossa, eu errei tudo, velho Esse jogo Smith 2 é melhor Se eu me lembrei Pra você esconder Ele e seduz o Gil Pô, valeu Para os Wittbits aí O Go... O Go... O Goiania O Goiania Sou burro Esse jogo Nós temos um lado Que dele, meu cara Vocês duvido Valeu Ô, porra, boy Pelo seu subgift Em cima do Berrati Que tamo junto Pudindo esse mapa Man, acho que geral Tá perdido no mapa Geral Tá perdido, tá ligado? Não tem como Eu acho que isso aqui Vai trolar minha build Eu preciso de Penetração mágica agora Gostar que eu meto um crítico Não, brigadão, porra, boy Gente, chegou o Hype Train Nível 2, hein Tá no... Tão no... Calma pro Hype Train Nível 3 Confio, hein Gente, entra no sorteio Próxima partida Vai ter sorteio O Paulinho é mó... Mó cleanzinho, parece Vá ver Stop right there Time to die O Damage O Damage 1.700 Caro pra cacete É o rap do Corpus Christ Falou pelos beats aí, o Goiânia Mano, eu fui na rua hoje Tava lotado de gente Por causa do Corpus Christ Eu não tô usando meu death metal, velho Tenho que usar meu death metal Eu tenho que usar meu death metal, velho O cuidado dele é baixo É 60 segundos só Eu tenho que usar ele sempre Porque eu tiver fight Então eu não tenho que usar esse item O ultimate está morto Break it down Tire, você morre Pega o Revene Pega o Revene Pega o Revene, safado Mano, a minha 1 é muito grande, velho Puta que pariu A minha 1 é gigantesca 20 de cura 18 de cura É a vida que eu tô faltando Que é essa coisa que cura Não tá pegando ele Bastou? Nossa, ele quase matou uma galera ali Roubo de vida E agora eu quero penetração O que é que eu quero penetração? Ou eu só meto um full poder e foda-se, tá ligado? Confirmaram agora Oh, aí sim, hein? Aí sim, hein? God of War, agora eu quero jogar Eu não assisti nada de God of War e Narok Eu queria jogar no PC Eu queria jogar, né? Ah, mano Olho de balo Roubo de vida Cara, acho que eu vou de roubo de vida Do que fazer o olho de balo Não, eu vou fazer o olho de balo Foda-se Quem que é balo? Já ouvi falar esse nome Aí sim, velho God of War Aí vai ter série no canal, rapazada Faz o olho Sim, eu tô tentando pro olho, ó Olho de balo Baelor Em questão de play a partir de boa O 2 O 2 No momento Tá achando tranquilo Só que, tipo assim Se você colocar a fila Você só vai achar a fila no Norte América Na customizada Tem fila BR Né? Fila não Você vai achar a partir do BR Por quê? Não sei Porque a Rez é meio doente Olha, duzentinho Mais alguns danos de chiquinho Tá porra Que dano é esse? Oh, shit Toma Olha a torre caindo Sendo derretida Ai Ai, meus ouvidos Só lapada seca Quando eu uso meia dois Depois meia três E a minha deus Ela cancela, véi Ai, corre Corre que o Ferreira tá vendo Ai, não tô dando No meu death metal Vocês querem vir? Vocês querem vir? Vem! Vem que eu ataco Vem que eu ataco Venha Death metal Toma Merda Vem que eu ataco Famosas últimas palavras Olha o Emi O Emi meio grande Boa Venha Venha E morreu Cara, eu ainda não concordo Nem um pouco com item Que não tem passiva Tipo isso Tipo isso Concordo nem um pouquinho Caralho Que bagulho quebrado Isso aqui Quando você tá mandando físico Você ganha cinco Defesa física Por seis segundos E estoca cinco vezes Que isso aí Vou fazer isso aqui Nos erros, mano Isso aqui Ah, você quer O de ficar invisível Isso aqui é quebrado No lock No lock não Em um Sei lá Gente, vocês acham que cabe Fazer um guia de build Do Smash 2 E eu digo assim É que dura tão pouco Tempo que eu fico assim Mano, será que eu faço Um guia de build Do Smash 2 Que eu build Do que eu digo assim Ah, parece legal E aí, Gart Eu vou ser um guia de build Preparando nada de água O que é que tá rolando, bicho? Deu bom, eu acho, a fight, não sei. Eu peguei o red, só que não veio no meu corpo. Nossa senhora! Olha o dano! Você quer vir? Você quer dar? Vem cá! Completo! 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 Quando eu ativo o item do metal aqui, o metal da morte, mano, é maluquice! Não tem hora que ela grita nos meus ouvidos quando ela usa essa skill, velho. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é item normal. Tá, agora eu tenho que juntar três capos de força e mais três capos de inteligência. É muito estranho o barulho do meu veneno, que é do red, ser o barulho da meditação. Ataca o gold! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Eu só olho isso aqui, eu tenho um roubo de vida com esse daqui. Vamos ver. Ah, tá doendo! Ah, tá doendo! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Eu quase solo, velho! Vou ter morto! Eu morro todo mundo! Talvez foi um pouco mais longe do que eu solava, velho. Dá para dar um Tony Ganks nesse vídeo aí, hein? Tony Ganks? o Heaton Fein ficou grande ou ficou pequeno? Dea, porra vem aqui vem aqui vem vini 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 ele é muito rápido essa boluna que desgraça O que é essa? Uro e xereca! Socorre, socorre! Ai! Lapada da desgraça! Cara, é muito bom usar os estaladinhos assim e matar vagabundo. Puta, está de gold, velho. Agora é a hora. Inteligência primeiro, depois eu faço o de força. Minha ability está boa, velho. Será que se eu focasse full poder de básico ia ser melhor? Minhas skills iam bater merda nos caras, mas o básico ia machucar. Vamos fazer um golpe! Dentro de Smash 1 eu prefiro só o skill do que só o tech-bass, tá ligado? Na esquerda, a torre está sob ataca. É hora de morrer! Stop aí! Uh! Polícia visual! Polícia visual! Não estou vendo nada! Polícia visual! Polícia visual! Polícia visual! Polícia visual! Polícia visual! Polícia visual! Fazer uma vez, fazendo objetivos, falaram que está mais fácil fazer objetivos agora. Opa, já vi se que era isso aqui. Ai, fora que tá em mim. Pô, sério, da hora? Mano, a merda que o Smite é hoje em dia, ele faz crossover da hora? Imagina se o Smite der boa. Se o Smite der boa, filho? Cara, o crossover que eu mais quero, mesmo sendo um jogo tão popular quanto o God of War e outros animes, é crossover com Hades, o jogo Hades. O Zeus com a skin do Zeus, a Afro, o Hades com a skin do Hades, tá ligado? Nossa, imagina que loucura. Você quer, meu? É meu. É meu. Eu vou lá pegar meu purple buff. O planeta é bom, mano. Tô achando muito bom. E assim, a mesma coisa que ela não... Eu gosto de dar só. E ela tá bem divertida aqui. Preciso... Preciso de dinheiros pra fechar minha outra pote de 3K. Eu tô ouvindo passos. Crítico! Sol de crítico! Pô, a próxima Gold desliga a torre dos caras, né? A gente já pegou 3 que tem dano contra a estrutura, dano contra a proteção... Lá caiu, soma menos dano, dá gozar mais dano... Eu chegando ainda em casa e você já no Smart 2. Stop right there! Tive! Nive! Lá! A amostra, gente. Eu cheguei tarde pra fazer live do Smart 2, porque eu cobro aqui o... Eita! Me moideiro. Tive! 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 Melhor, né? Eita! Tive! Pai no Adicionário colocaram a Sol e o Hades. Infelizmente o Hades é essa coisa feia aqui ainda, tá ligado? O que é isso que consegue usar a 3DAT agora? É. O blink? É. A muleta piscada. Uh, pode ter 3K de força agora. Agora eu tenho quanto de força? Quanto? 75. Olha. Tá errado a tradução aqui. A gente não ganha inteligência, a gente ganha força. Ah, tá errado a tradução aqui. Alô, Rai Hes. Alô, Rai Hes. Rai Hes e não Rai Hes. Não consegue traduzir o jogo para português. Um. Podia ter uma bolada de. Imagina as skins de Bleach no SMT. PQP seria lindo demais. O blink ser da hora. Tem um AD aqui, ó. Eita porra, eita porra A gente veio, eita, aí é esmoidin Toma esse crítico Olha a ult, olha a ult Ah, vem cá, noobes Hum, caiu no meu peito Ah, que delícia de crítico A gente faz o fire? Mano, que team fight gostosa Clipa pra mim aí, porra Cara, o negócio que eu imagino é que eu tô muito devagar, tá ligado? Olha, o jogo já tá quase 40 min A gente acabou de fazer o primeiro fire Assol de fire, dá nem pra ver a diferença, tá ligado? Pra quem não tá ligado, o fire agora Ele fica um aura, cadê? Deixa eu ver um aliado meu O Hades ali, por exemplo Ó, o Hades tá de fogo Assol tá tipo, mesma coisa O Hades vai evaporar quando ele vier de fire Ah, não, só bora na base, foda-se O Hades, eu só follow Rapazada, foi pro Hype Trank, chegou aí, rapazada Chegou o Hype Trank em nível 2 Grato demais Eita, acho que ele mirou em mim Como é que é um carro? Ah, não, ele vem a torre, ok Ah, eu tô tomando muito slow, velho Cara, é muito efeito visual na tela, cara Ah, e olha que eu abaixei o som do jogo, hein Tá 60% o som do jogo breastload Your team has destroyed the Gold Fury Obrigado por assistir a Kalamata. Tamo junto. Tomei. Cala a gente de nife, foda-se. Soleil. Ah! 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 Tô vivão! Ai, tô morto! Corre! 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 Na real eu vou atacar! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Tava preso o Fenrir. Desculpa, não consegui dizer nada. GG, eu acho, hein? A gold tá com a gold. Tá desligada. Ai, mano do céu! Meus ouvidos! Death Metal? Quem é do metal aí, rapaziada? Didi! Mano, a Sol tá cremosa! Eu curti a build que eu fiz. Será que eu tava até fitada melhor? Didi!